Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like já tá valendo e é o seguinte, vocês deixam o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu abrir uma Lucky Pixel Montrevinho e vir algum Pokémon da segunda ou da terceira geração, beleza? Vamos ver! Então vamos lá, em 3, 2, 1 e... Hitmaltchan! Hitmaltchan! É, bem legal Hitmaltchan, hein? Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fiquem com o vídeo! Trevinho, você viu a novidade que a gente tem aqui agora? A novidade? Qual que é a novidade? Conta pra mim, Rufinho! Bom, a novidade é o seguinte, a gente agora vai ter as duas regiões juntas, vai ser, vai ser de mais de 3, né? Porque canto a gente já foi, tá ligado? Só que vai ser, ó, Rowen, Jotô e Canto, beleza? Ah, aí sim, aí eu gostei! Beleza? Então, ó, vai valer Groundon, Raikwaza, Kyogre, vai valer tudo! Látios, látios, e aí a gente tem as nossas missões novas agora, Trevinho! Que é nada... Nossa, tá muito difícil, mas muito difícil, que é basicamente... Evoluir para a Mega Evolução, seu inicial... Ai, 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 é a primeira missão! Cabe durar Raikwaza, Groundon e Kyogre... Sei! Fazer a Mega ou Primal de Raikwaza, Groundon e Kyogre... Aham... Derrotar o chefe da equipe Rocket que tá ali, e aí você vence a região! Nossa, o fim... Sabe o que é o pior? O quê? Já viu aparecer um Mega... Mega... Tipo... Como é que é o nome do final do... É... Typlosion? É... Mano, a gente pode aumentar a chance dos bosses daí, tá ligado? Uma hora! Só que se eu não me engano, Trevinho, eles spawnam aqui no Coisa, viu? Na Savana! Na Savana? Aham! E o primeiro prêmio, Trevinho, pra quem conseguir a sua primeira Mega Evolução, sabe o que é? 10 Master Ball! Pera, o Typlosion tem Mega Evolução? Verdade, né? A gente vai achando que a gente tá no mod do Pokécube que tem! E agora? Vamos fazer o seguinte, então... Já que a terceira região chegou, pode escolher um Pokémon iniciado na terceira, Trevinho? Pode escolher? Pode escolher, vai! Na terceira todos tem, né? Eu acho que tem! Peguei o Tórtik! Não, Tórtik não! Peguei o Tórtik não! Peguei o Tórtik não! Peguei o Mudkip! Mudkip! Legal, Trevinho! Boa! Boa escolha, mano! Eu queria pegar também! Eu ia pegar o Tórtik, né? Você sabe que eu amo o Tórtik, né? Você sabe! A minha paixão pelo Tórtik! Mas tudo bem, Trevinho! Então, ó! Nossa primeira missão é essa! Fechou? Beleza, beleza! Já que o meu coisa tá, tipo... Quase evoluindo! Eu vou abrir umas Luke Block que eu tenho, tá? Beleza, pode abrir! Eu vou tentar evoluir o meu coisa aqui, mano! O meu Tutodail! Cara, que tem um carinha nível 51 aqui pra enfrentar! Sabe o que é o pior, Trevinho? Mano, eu vou evoluir ele com... Pera, eu vou pegar meus outros Pokémon e vou enfrentar aquele cara, pera! Sabe o que é o pior? Que, tipo assim, a gente deixou em off o Pokémon quase o pano pra gente upar aqui no vídeo! Aí a gente esqueceu do mais importante! O quê? Que o Tonsim da Quill não tem evolução aqui nesse mod, mano! É, mano! Eu pensei só agora, porque eu fiquei pensando assim mesmo! Pera, quando que spawnou um boss do Tonsim da Quill, tá ligado? Como é que evolucia? É, porque, tipo assim, a gente tava acostumado a jogar no Poké Cube também, que lá tem, né, velho? É, então, lá tem, lá tem! Ah, nossa, Trevinho, nós nem pensamos, mano! Nossa, velho! Deixa eu pegar aqui, ó, nível 100, aqui, ó, Mewtwo... Não, vai, vai, acorda! Beleza, pronto! Acorda! Vai agora, vai, vai! Eu vou ganhar de você com o meu Pokémon! Ai, Trevinho, eu tô ficando bravo aqui! Trevinho, o que que você tá fazendo, Trevinho? É, o que que tá fazendo, Trevinho? Bom, eu vim aqui enfrentar um carinha nível 51 pra upar meu Pokémon! 51? É, um treinador! Ah, beleza, ele upou muito nível! Upou muito nível! Vai, evolui, boa, boa! Beleza! Vou upar meu outro Pokémon também! Ah, vou, né, mano? Tem que ser esperto, mano! Vai, evolui logo, o Sidaquil! Será que ele bugou? Será? Ou você tá evoluindo o outro? O seu outro inicial? Não sei, deixa eu ver, pera! Ué! Tá vendo ele evoluir? Ué, o meu Pokémon bugou também a evolução! Ele tá, tipo, evoluindo pra sempre? Não, o meu só não evoluiu! Ué! Ah, agora tá evoluindo! Ah, sabe o que eu vou fazer? Ah! Vou dar um Harry Kent pra ele! Nossa, que susto! Eu achei que ia bugar a evolução dele, mano! Que susto! Tá evoluindo, tá evoluindo, tá evoluindo, beleza! Já virou o meu amiguinho aqui! Sidaquil virou Cuilava, beleza, beleza! Cuilava nível 19, já! Croconal, que coisa linda! Só que eu tenho que colocar... Agora eu tenho que evoluir meu Mudkeep agora! É, que o Mudkeep que tem a coisa, você tá ligado, né? É o Mudkeep que tem a mega evolução, mano! Mano! Aqui já que tem um outro treinador aqui, daí eu vim... Não pode, Trevinho! É, não pode, Trevinho! NINGUÉM FALOU QUE NÃO PODIA! Não tá ligado o que que eu tô fazendo? O quê? O que que você tá fazendo? Dei algumas Sarah Kent que eu tinha que derrotei boss, tá ligado? Eu tô derrotando... Os boss aqui do spawn! Ah, não, você não tá derrotando os boss do spawn, né? Porque o meu Cluster derrota tudo em um hit! Não vale isso aí, eu fico! Não vale! Tá, beleza, deixa eu ver... Vai até o... Ó, já foi até o nível 9, mano! Sabe o que eu precisava, mano? Opa! Aí... Tamo falando a mesma coisa! Caraca, eu enfrentei a mulher que eu pensei que tinha bugado... Caraca! É um bagulho de upar pra sempre aqui, né? O quê? É que tem um cara que eu tô batalhando aqui que não sumiu, Trevinho, quando eu derrotei ele... Sério? Aham, vou batalhar de novo! Vai upar tudo, amiguinho! Vai lá, meu tio! Ah, esse daqui não é o XPA, ó... Esse daqui... Vamos ver se vai dar bom, vamos ver se vai dar bom, pode! Nossa, se der bom, já era, Trevinho! Já era? Já era, ó! Dá um shell smash, agora umas coisas, vamos ver... Seu Cluster... Croconal... Beleza! Deu bom! Trevinho, faz um favor pra nós aí! Tira essa chuva, beleza, já tinha... Muito chato! Já tinha saído! Muito chato da chuva, meu Deus! Ah, vou... Ai, mano, eu vou ter que colocar no PC, mano... Você não tá ligado do que eu tô fazendo aqui? Do que eu, Finho? Meu Croconal já tá pra Ferali-Gator! Quê? Meu Croconal já tá virando um Ferali-Gator! Sério? Aham! Mas onde tem boss? Eu não tô upando no boss... Onde é que tu tá upando? Aqui no spawn! Como? Ah, tá! Tá batalhando com os caras ali! Aham! Ah, vou batalhar com eles também! Mas se eu não tiver um item de trevinho, você não vai conseguir! Por que não? Porque eu tenho um item de dívida de XP com o meu Ferali-Gator, tá ligado? Senão você vai ter que ficar trocando, 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 tá ligado? E é muito chato! Ah, vou fazer um pouquinho! Já tô no Ferali-Gator! Sabe o que eu vou fazer agora? Você tá batalhando com o bigode? Não, com o outro, com o outro! Com o de vermelho, da Team Magma! E, mano, é muito bom, mano! Meu cluster dá hit kill em tudo! Vai logo, me te vai, me te vai, me te vai! Já derrotei mais uma vez! Ah, não, mano! Tá, beleza, beleza, beleza! Vamos ver, vamos ver! Ok... Beleza! Tá! Ai, meu cluster é muito roubado! Tá evoluindo ali, ó! Dá pra correr? O meu cluster é muito roubado! Beleza, beleza! Deu pra correr! Tá roubadíssimo, Fim! Olha isso, Trevinho! Eu filmo por... Nextp, é? Ah, Nextp, é, aham, aham! Caraca, vou ter que conseguir isso aí! Olha isso, já tá level 34 no meu Friday Gate, Trevinho! Caraca! Ah, tá muito roubado! Mano, tem... E sabe o que é o pior? Olha isso! Olha a velocidade que eu divido minha XP com meus Pokémon, ó! Eu dou um Shell Smash Cluster, né? Aham! Olha isso! Olha a velocidade, ó! Só, bora aí, só! Um... Nossa! Dois golpes! E aí tu vai dando e pronto! Aham! 35, ó! Pera, será que eu tenho que espechar em algum, mano? Eu lembro de algum Pokémon, acho que eu tinha... Ah, não! Porque ele colocou meu Mewtwo pra dormir, mano! Ah, não! Não, 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 não! Mewtwo, vai, acorda! E agora o último Icespare! Ah, não, mano! Já deu bola, só que eu... Level 36, Trevinho! 36? Aham! E sabe o que eu vou fazer agora? Aham! Cadê? 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 Aqui! Deixa eu ver se eu tenho algum que tem item, mano! Aqui! Deixa eu ver... Nenhum... Aqui! E vou atrás de Imperial Gator Boss! Ah, não, mano! Trevinho! Eu vou atrás da minha Mega Evolução! Ah, não! Não, não! Ele vai conseguir muito prêmio, mano! Tem um PCzinho aqui! E eu vou roubar esse PCzinho que deixe ser do Trevinho, eu acho! Ah, não! Tu não vai roubar meu PC... Ah, não, não, não! Eu tava ali na direita ali, né? É, tava aqui na Samana! Eu tava ali 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 na Samana! A CIDADE NO BRASIL